Um grave acidente foi registrado na cidade de Picos. O acidente envolveu três veículos, sendo dois carros e uma motocicleta. Correspondente Danilo Eliezer não deixa nada passar. Pela lente dele, nada escapa. Ele traz os detalhes na tela do pancadão, na tela do campeão. O acidente ocorreu aqui na BR-316, na altura do bairro Catavento. O acidente, que foi registrado por câmeras de segurança, envolveu três veículos, sendo dois carros e uma motocicleta. Os veículos seguiam no sentido dos bairros Junco, para o centro, quando o condutor da caminhonete, que vinha em alta velocidade, colidiu contra a motocicleta, que foi prensada contra um carro que vinha na frente. O motociclista, um homem de 38 anos, ficou gravemente ferido, tendo fratura exposta nas pernas. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado à unidade de saúde para receber atendimentos médicos. Segundo as informações da PRF, que esteve no local, durante o momento do acidente, o motociclista foi arrastado por cerca de 55 metros e foi parado por um policial militar que estava próximo ao local. Quanto aos condutores dos carros, saíram ilesos do acidente. É por este motivo que, neste momento, o Picos se encontra com um grande engarrafamento. Por enquanto, essas são as informações. Danilo Eliezer, para a TV Antena 10.